Eu não quero lembrar que um dia vivi longe do teu amor Não dá pra comparar com você, tenho tudo, eu tenho valor Recebi de ti a salvação, tenho você dentro do meu coração Minha vida hoje é pra tua adoração Pra você não tenho medo de me entregar, em ti eu posso confiar Pra você não tenho medo de me entregar, em ti eu posso confiar Filhinho, e aí meu amigo Cícero Oliveira Tamo junto, D.B. Júnior Vamos adorar esse Deus maravilhoso Eu não quero lembrar que um dia vivi longe do teu amor Não dá pra comparar com você, tenho tudo, eu tenho valor Recebi de ti a salvação, tenho você dentro do meu coração Minha vida hoje é pra tua adoração Pra você não tenho medo de me entregar, em ti eu posso confiar Em ti eu posso confiar Pra você não tenho medo de me entregar, em ti eu posso confiar Em ti eu posso confiar Zoidense Vem do Piseiro Abençoado Filhinho Cícero Oliveira Eu não quero lembrar que um dia vivi longe do teu amor Não dá pra comparar com você, tenho tudo, eu tenho valor Recebi de ti a salvação, tenho você dentro do meu coração Minha vida hoje é pra tua adoração Pra você não tenho medo de me entregar, em ti eu posso confiar Em ti eu posso confiar Pra você não tenho medo de me entregar, em ti eu posso confiar Em ti eu posso confiar Filhinho E aí meu amigo Cícero Oliveira Tamo junto D.D. Júnior Opa Vamos adorar esse Deus maravilhoso E bora Peace Aqui ó